Galera, antes de começar o vídeo, só queria mostrar uma coisa pra vocês que achei bem estranha Que é aquilo ali Tá, é um bebê Ok, tem um bebê num telhado E falei rapaziada que eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje eu vou reagir a um vídeo que vocês pediram demais Depois que eu gravei o react do Como Irritar Jogador de LOL 5 Hoje eu vou gravar o número 4, vocês falaram que era o melhor Eu vou por vocês, vocês que falaram que era o melhor Então, eu espero que seja Que é o especial de natal do canal do Dark Frame Bora reagir aqui no final, a gente conversa sobre o vídeo e tudo mais Não esquece de deixar de sucesso na descrição, o Snap, o Twitter, o Instagram Então, bora reagir, deixa eu me ajeitar aqui na tela E vamos ver Gol Já faz um tempinho né, aquele posto Miguel Monteiro Olha o Miguel Monteiro Miguel Monteiro, outra vez Fica quieto Como Irritar um Jogador 4, 4 O que é que você viu O Miguel Monteiro Começaste agora o jogo 3 minutos O povo não perdoa O povo não perdoa O povo não perdoa O povo não perdoa Fica quieto É Natal, Miguel É Natal, Miguel Para, para puto Para, meu É Natal, é Natal Tudo Bate o pé O Miguel Monteiro morreu? Morreu! Achas bem? Foda-se! Fica quieto com essa merda! Fica quieto com essa merda! É só neve Miguel! Desculpa Miguel Monteiro! Nossa! A câmera Miguel Monteiro! Vais ter vingança Miguel Monteiro! Cadê aquela risadinha de luta? Tá bom! Miguel Monteiro! Quem é este? Quem é o malfito? Estás farto de perguntar coisas? Vais me irritar com essa porra! Quem é essa barba? Barba branca? Miguel Monteiro? Tu não eras africano? Miguel! Estás a rir Miguel Monteiro? Não podes rir! É grave. O meu deus, para! Paro! PARO! Estás a fazer vlog com esta câmera? Miguel Monteiro? 01! O Miguel Monteiro é feeder! Ele merece. Um castigo. Paro! O Miguel Monteiro erece ser castigado! Fizeste isto mudéu! Ele está a morrer. O Miguel Monteiro morre! Desculpa Miguel. Não, estou muito puto, Miguel Monteiro. Eu acho melhor começares a jogar, Miguel. A tua equipa precisa de ti. Compre a bota, Miguel. Compre o ramadão. Dá mais dano. Fica quieto com essa merda. Miguel Monteiro, não me trates assim. É Natal, Miguel. É Natal, é Natal. Tudo bate o pé. É Natal, é Natal. É Natal, é Natal. É Natal, é Natal. Nossa, mano, se for mó da hora do Miguel Monteiro e o meu... É uma câmera nova, Miguel. Tens Razer novo, Miguel. Tem coras, o Razer. É um Razer Black. Que susto, filha da puta. Zero dois. Ele vai morrer. Ele está em slow. Ele está blind. Ele fugiu com o flash. Vai morrer. Ele vai morrer. Ah, ele vai morrer. Ah, ele vai morrer. Ah, ele vai morrer. Ai, caralho. Não, desculpa. Desculpa, desculpa. Miguel Monteiro, não se percebe as horas. Essa câmera está toda embaçada. É Natal, é Natal. É Natal, é Natal. Para com isso, para. Morre, diabo. É gel. É style. Tu não conheces a style, olha aqui. Ai, ai Miguel, o que se está a passar? Ai, um furacão. Ai, Miguel vai morrer. O Miguel morreu. O Miguel conseguiu matar um champion. Oi, o que é isto? Faz aqui um presente. Ah, o Pai Natal. Oxe, o Cássio. É Miguel. Chegou o Pai Natal, Miguel. Tu também. Foda-se. O que é isto? Sou eu, o Cássio. Um presente para o Miguel Monteiro. Não, um presente. Não, um presente. Não, esses caras incorporam. Olha. Não, não, não. O que é isso? Ai, fudeu. Nossa, gostei. O que é que tem uma árvore? É Natal, é Natal. É Natal, é Natal. É Natal. Isso não volta com uma árvore nele, né velho. Eu sei que tu estás te deprindo. Até quando? Nossa. Para com essa merda, meu. Para. Caralho. Cássio, só pega na árvore. Só pega na árvore. Só pega na árvore. Tu não queres um fátibolo mesmo? Ih, já rasgaste o puto. Caralho. Já rasgou. É Natal, é Natal. Nossa, mano. Pôs também para uma árvore. Puta, eu nunca disse. Vem cá, Cássio. Isso é o ataque do Pai Natal. É Natal, é Natal. Ai, fudeu. Não, Miguel Monteiro. Nossa, cara, tem um pôster do Goku. Miguel Monteiro. Ai, 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 ai. Bata. Mano. Nossa, porque acabou o carro. Estregou. Miguel Monteiro. Estás 17, Miguel. O que se passa? O que se passa é porcaria e tudo a pela esta porra. Tu estás aqui a fazer o que está lá? Perdeu. Defeite, Miguel? Tu sabes o que é que é defeite, Miguel? Tu sabes o que é que é defeite? Foda-se, puto. Um gajo aqui a fazer arranque a desmissão. Mano. Pessoal, um Feliz Natal a todos. Isto ficou uma desgraça. Feliz Natal também. Obrigado, Cássio. Feliz Natal a toda a gente. Feliz Natal! É um caralho. 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 Mano, muito louco, velho. Caralho. Pena que eu estou reagindo muito tarde, né? No vídeo. Foi postado 19 de dezembro, mano. Eu estou vendo em 8 de junho. Mas tudo bem, né? Bom, galera. Esse aqui foi o react do vídeo. Como irritar um jogador de LOL número 4 especial de Natal do Dark Frame. Bora falar um pouco sobre o vídeo. Primeiramente, queria agradecer a vocês que indicaram para me ver. Muita gente falou, depois que eu assisti o 5, que o 4 era o melhor de todos, né? E eu, particularmente, vou ficar dividido. O 5 também ficou muito bom, velho. Mas o 4, eu acho que eles pegaram o mais pesado. Agora eu não sei, cara. Mano, eu vou escolher o 4 só por causa da árvore. Os caras acabaram com uma árvore no Miguel Monteiro, né? Tacando nele. Então eu vou escolher. Eu acho que o 4 ficou melhorzinho. E, cara, eu dou muita risada nesse como irritar um jogador de LOL. Cara, eu curti demais o 5. Agora o 4. Eu já estou na espera do 6. Eu não sei quando que o Dark vai lançar. Ele demora um pouco para lançar esse como irritar um jogador de LOL. Mas, cara, eu já estou na espera dos 6 já. E, mano, como eu disse no outro vídeo. O meu irmão jogava muito LOL. E, tipo, o rage dele é outro nível. O Miguel Monteiro fica puto que os caras mexem. O meu irmão fica puto na partida, cara, no nível. Vocês não têm ideia. Pena que agora ele não joga mais. Deixa eu finalizar aqui vendo os comentários que eu gosto da galera. Diogo The Player TM. Cada vídeo um Miguel Monteiro morre. Deixe seu like para salvar o Miguel Monteiro. Dart Aranha. Um dia depois no 30 News. Miguel Monteiro mata o youtuber Dark Frame. Olha, os caras comentaram uma semana atrás como irritar um jogador de LOL. Ou seja, eu estou pedindo 6 até no 4 já. Bom, galera, isso aqui foi o React. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você quer que ela não for inscrito, segue as redes sociais na sua descrição. Tem o Snap, tem o Twitter, tem o Instagram que eu uso pra caramba. Segue lá que eu respondo todo mundo. Eu queria agradecer novamente por vocês pedirem, né? Indicarem esse vídeo para mim. Deixa nos comentários se você quer que eu reaja a algum vídeo. Pode ser antigo também que eu reajo, tá? Depende do tanto de pedida aí de vocês. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Miguel Monteiro.